Continuando então o capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, a doutrina de Luísa sobre o Fiat na criação. O Fiat na criação. Luísa apresenta uma catequese sobre o dom de viver na vontade divina e a graça a ela associada em três etapas progressivas que ela descreve como Fiat de Deus. O Fiat de Deus na criação, na redenção e na santificação do ser humano. A palavra Fiat revelada por Jesus a Luísa no tempo em que a liturgia da igreja era celebrada universalmente. Em latim, significa a única operação de Deus que cria, redime e santifica e a cooperação do ser humano com a vontade divina para glorificar Deus em nome de todas as criaturas. No Fiat da criação, Luísa afirma que ao emitir seus Fiat, aqui tem que arrumar aqui o 4, a de extra, Deus criou todas as coisas no universo do nada. Deus criou do nada e no ato de amor incondicional o primeiro homem, arrumar os 6 também, e a primeira mulher, Adão e Eva, para quem encheu de luz os céus e a terra e vida. Na criação da luz, Deus tornou visivelmente presente o reflexo externo do seu brilho interior. Na criação da luz, Deus tornou visivelmente presente o reflexo externo do seu brilho interior, como símbolo da sua contínua presença amorosa. Dois, está certinho, dois. Visto que Deus, o Pai, gera eternamente o Filho como luz da luz, pode-se dizer que Ele criou nossos primeiros pais como reflexo do brilho de sua própria luz. Para melhor ilustrar este ponto, Jesus revela à Luísa a maneira pela qual a luz eterna de Deus formou e animou no homem a primeira vontade humana. Aí aqui é um trecho. Aí tem que colocar aqui para, entre aspas, né? Também, acho que é um trecho. Entre aspas aí. Vou colocar em um itálico aqui. Ao criar o homem, nossa vontade divina surgiu de nosso ser supremo, enquanto todos os nossos atributos naturalmente e posteriormente concorreram com a nossa operação. Maior que o sol, minha vontade emitiu seus raios, cujas pontas formaram na alma do homem sua vontade humana que animou a natureza humana. Assim como os raios do sol estão ligados ao sol, a primeira vontade humana estava continuamente ligada à vontade de Deus. Assim como os raios do sol pulsam ao redor do sol, as almas de nossos primeiros pais pulsavam o seu Criador e seus corpos brilhavam com a iridescência de seu brilho. Para Luísa, Jesus afirma. Aí é outro trecho aqui. Entre aspas, metálico. Antes do homem pecar, minha divindade não estava escondida dele. Ao pulsar em torno dos reflexos da minha luz, ele se tornou meu reflexo e, portanto, minha pequena luz. Então era como se fosse natural que esta pequena luz pudesse receber de mim um grande sol, os reflexos da minha luz. Antes de pecar, Adão possuía em sua alma a vida completa da minha divina vontade. Pode-se dizer que sua alma estava cheia até a borda, a ponto de transbordar externamente. Assim, em virtude da minha vontade, sua vontade humana transfundiu luz externamente e emitiu as fragrâncias de seu Criador. Fragrâncias de beleza, santidade e pureza, que geravam saúde e força perfeitas. Tais fragrâncias emanavam de dentro da vontade de Adão, como muitas nuvens luminosas, enquanto essas exaltações emelizavam tanto seu corpo, que era uma delícia vê-lo tão belo, vigoroso, luminoso e perfeitamente saudável, com uma graça arrebatadora. A simbolização de Deus e do homem na criação. É certo que uma leitura superficial das representações de luz de outras imagens da criação de Heloísa não consegue transmitir o significado pretendido, mas quando interpretadas dentro do seu contexto adequado, rapidamente se descobre o seu significado mais profundo. Jesus revela que, tendo em vista a criação do homem, que foi a obra mais bela e perfeita de Deus, ele criou o sol, as estrelas, a terra e todos os elementos do universo, fê-lo para revelar ao homem a realidade mais rica e profunda que eles significam, ou seja, a presença de Deus e a ordem divina nas profundezas da alma humana. Aqui Jesus dá à Heloísa um exemplo oportuno das realidades mais profundas que essas imagens da criação simbolizam e cuja beleza o homem supera. Aí tem outro trecho aqui. Tem outro trecho. Minha filha, toda a criação simboliza a Deus e a ordem da diversidade dos santos e das almas. Toda a harmonia, unidade, ordem e inseparabilidade que a criação possui simboliza a hierarquia celestial tendo o seu Criador como cabeça. Tudo o que você vê na criação não é absolutamente nada comparado à criação do homem. Oh, quantos mais lindos céus, estrelas e sóis Deus estendeu na alma criada! Que variedade de beleza e quanta harmonia! Basta dizer que Deus olhou para o homem criado e achou-o tão belo que se apaixonou por ele. Ciumento deste seu presságio, o próprio Deus tornou-se o guardião e possuidor do homem e disse Eu criei tudo para você. Eu te dou domínio sobre tudo. Tudo é seu e você será tudo meu. Mas você não conseguirá compreender tudo. Os mares do amor, as relações íntimas e diretas e a semelhança que flui entre eu, o Criador, e você, a criatura. Ah, filha do meu coração, se o homem soubesse, quão bela é a sua alma, quantas qualidades divinas ela contém, como supera todas as coisas criadas em beleza, poder e luz, a ponto de se poder dizer que ele é um pequeno Deus e contém um pequeno mundo dentro de si, ah, quanto mais ele se estimaria. Então, vou colocar aqui a aspas e um trecho aqui. Ai, gente, perdão, porque eu estou direto com esse negócio aqui, mal-estar, né? Expondo as palavras de Jesus, Luísa oferece alguns exemplos práticos de como as qualidades divinas... Então, tem alguma coisa errada aqui. Expondo as palavras de Jesus, Luísa oferece alguns exemplos práticos de como as qualidades divinas... É Deus, né? Não precisa, né? Não precisa de Deus aqui. As qualidades divinas, já é divina, já é de Deus. Infundidas em nós... Tá errado isso aqui. Ixi... Expondo as palavras de Jesus, Luísa oferece alguns exemplos práticos de como as qualidades divinas infundidas em nós... Nas profundezas da alma. Então, acho que é nas profundezas da alma. Nas profundezas da alma do homem, são refletidas de forma pungente nas imagens da criação. Entre as muitas criações de Deus, merecem destaque os céus cujos luminares e estrelas manifestam a sua divindade, firmeza e imutabilidade. O sol que manifesta a sua majestade, o vento, sua soberania, o ar, a sua vida incessante, o mar, a sua pureza, consolo e refrigério, suas ondas, seu amor contínuo. Deus, que Luísa afirma gostar de esconder-se atrás dos elementos da criação, revela o seu amor pelos seus filhos na terra, firme e estável, no doce gorgeio dos seus pássaros, nos campos floridos, na doçura variada dos seus frutos e no próprio homem. As descrições de Luísa da vontade de Deus no homem, através dos símbolos e imagens do universo criado, encontram o seu culminar na luz. Ela relata que a luz de Deus infundiu em Adão o conhecimento de Deus e do mundo criado ao seu redor, e que desse conhecimento procedeu o seu amor por Deus. Dentro do centro da alma de Adão, a obra-prima do poder criativo de Deus, a vontade divina de Deus, operou e converteu sua natureza e atos na refugência, na refugência, mudar aqui, na refugência da luz divina. Essa luz que formou a vontade de Adão e envolveu seu corpo, foi uma pura emanação da luz eterna da vontade de Deus. Na verdade, ela se refere a Adão como uma estrela animada e um novo céu, um novo céu, e um novo céu. É, um céu assim mesmo, que foi capaz de formar e encarnar muitos sóis espirituais. Para Luísa, Jesus revela, antes de pecar, Adão formou tantos sóis em seu Criador, por tantos atos que ele realizou. Somente minha vontade tem luz suficiente para deixar a criatura humana formar sóis, e dar essa luz a quem vive nela. Vai ter que arrumar a vírgula aqui. Dentro de suas propriedades, mas não para quem mora fora dela. Ele, Adão, tinha o poder de formar quantos sóis quisesse. Assim, como o sol da Terra faz com que os planetas escuros se tornem tão brilhantes estrelas, e então a vontade divina, operando através da graça nos atos de Adão, formou sua alma em uma estrela espiritual. A luz criada do sol, da Terra, simboliza, portanto, o brilho da vontade divina de Deus, que infundiu na alma de Adão a operação eterna de Deus, que capacitou os atos de sua alma. E como raios do sol divino, vestiu-a como uma vestimenta real e introduziu-se em seu centro. Não tem um ponto errado aqui. Aí tem uma vírgula em vez de ser ponto. Centro. Então, a luz criada do sol, da Terra, simboliza, portanto, o brilho da vontade divina de Deus, que infundiu na alma de Adão a operação eterna de Deus, que capacitou os atos de sua alma, e como raios do sol divino, vestiu-a como uma vestimenta real e introduziu-se em seu centro como uma luz em uma lâmpada. Uau, que chique isso aqui. Assim como a luz criada é uma emanação do mais perfeito corpo material, nomeadamente o sol, assim a luz divina da vontade de Deus, que imbuiu de graças as almas dos nossos primeiros pais, é uma emanação do mais perfeito sol, nomeadamente Deus, o espiritual sol eterno. Em troca das qualidades divinas que recebeu gratuitamente, Adão ofereceu gratuitamente graças e adoração amorosa ao seu Pai Celestial na e através da criação. Desta forma, Adão manteve um diálogo amoroso com seu Pai e nele seu Pai encontrou seu ego em toda a criação. Adão manteve um diálogo amoroso com seu Pai e nele seu Pai e nele seu Pai e nele seu Pai. A preparação de Deus com os atos divinos de Adão. O amor criativo de Deus que gerou e se reflete no universo culminou na criação do homem. Ao dar vida a Adão, Deus como ator no homem capacitou-o a pensar, a falar e a agir. Deus capacitou-o os primeiros atos do homem de tal forma que Adão se tornou o primeiro ser humano a viver na vontade divina através da ação da graça. Aí, mais um trecho aqui. Nosso amor chegou a tal ponto que nós, a Trindade, criador de Adão, realizamos nele cada um dos seus primeiros atos. Assim, o primeiro ato de amor foi criado e realizado nele por nós. O primeiro batimento cardíaco, o primeiro pensamento, a primeira palavra, em suma, os primeiros atos que realizamos em Adão capacitaram nele tudo o que ele faria mais tarde. Pois, sob o nosso, os primeiros atos seguiram os de Adão. Portanto, se ele amasse, o seu amor botaria de dentro do nosso primeiro ato de amor. Se ele pensasse, seu pensamento surgiria de dentro de nosso pensamento, que é o que acontece no impulso primeiro que eu expliquei essa semana, né? E Jesus revelou essa semana pra gente. E assim por diante, em relação a todos os seus atos. Todos os seus atos, tá? Se não tivéssemos realizado os primeiros atos em Adão, ele não teria sido capaz de fazer nada, nem saberia como proceder em seus atos. Mas pelo poder de nosso ser supremo, colocamos nele tantas pequenas fontes para tantos primeiros atos que realizamos nele. Por isso que o que nós somos depende do que Deus fez aqui, né? O que nós fazemos depende do que Deus fez aqui, ó. E de tal maneira que toda vez que ele quisesse repetir nossos primeiros atos, ele teria à sua disposição essas pequenas fontes, como muitas fontes diferentes de amor, pensamentos, palavras, obras e passos. Que é aquele impulso que eu falei, em que o homem sempre tem uma, parece que tem uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de realizar as coisas, que está sempre um sentimento de novo, novo, novo. Vou tentar de novo e vai conseguir agora. Vou tentar de novo e agora vai dar certo. Tipo assim, que é aquilo que a gente aprendeu essa semana. Deus criou, semana passada, hein? Deus criou o homem de tal maneira que todos os seus atos deveriam ser modelados, segundo os do seu Criador, que constituiu a sua vontade divina, como o princípio da atividade humana. Adão, por sua vez, deveria permitir que a virtude geradora de Deus, que gera eternamente o Filho de Deus, operasse continuamente em todas as suas ações humanas, transformando-as, assim, em atos divinos. Por este meio, Deus capacitou Adão para gerar continuamente vidas divinas da própria santidade, amor, beleza, poder e sabedoria de Deus. Jesus diz respeito a Luísa. Cabe a você saber que quanto mais atos a alma realiza em nossa vontade, mais ela entra em Deus. Ao viver em nossa vontade, a alma recebe de nós a virtude de produzir vida, e não obras. Na verdade, ao transmitir a alma, nossa santidade, amor e todos os outros dons, transmitimos nossa virtude geradora, pela qual a alma gera continuamente a vida de nossa santidade, amor, luz, beleza, poder e sabedoria, e, em troca, os oferece a nós. Ela nos envolve e nunca cessa de nos oferecer a transformação em vida de tudo o que lhe transmitimos. Uau! Ela nos envolve e nunca cessa de nos oferecer a luz transformada em vida, né? Uau! Meu Deus, que lindo isso aqui. De nos oferecer a transformação em vida de tudo o que lhe transmitimos. Meu Deus do céu, estou apaixonada, meu Deus do céu. Ó, que concepção, que festa e que glória para nós, vermos tantas vidas devolvidas a nós, em nossa luz, beleza, sabedoria e beleza, que amo e glorificam a nossa santidade. Então, é um trecho aqui, né? É um trecho? Tudo isso aqui é um trecho, né? Ao permitir que... Eu nem sei aonde que acaba o trecho aqui. Porque aqui é outro trecho, ó. Então, tem um trecho... Vou colocar aqui. A gente nem sabe qual que é o trecho, né? Onde que acaba o trecho? Tão perfeito que é o... A fala do padre aqui. Então, Deus criou o homem de tal maneira... Capacitou para gerar vidas divinas, a própria santidade, o amor, beleza e tal. Cabe a você... Aí ele é outro trecho aqui. Cabe a você... Aí termina aqui. Tá. Tem outro trecho. Ah, isso aqui é muito grande, gente do céu. Eu amei esse trechinho aqui. Meu Deus, que coisa mais linda que é isso aqui, meu pai do céu. Vou colocar no grupo aqui. Meu problema é só esse. Ao permitir que os atos divinos de Deus dentro dele comunicassem a vida da graça a outras almas, Adão participou cada vez mais do poder eterno de Deus para iluminar, capacitar e santificar as vidas de todos os seres humanos. E criaturas, que Deus colocou amorosamente ao seu serviço. Então, estava faltando o E aqui. Como as pulsações do sol ao redor do sol, os atos divinos de Deus em Adão, que Adão possuía, envolviam incessantemente a divindade em uma troca contínua de amor mútuo. Assim, Adão iniciou um diálogo amoroso com o seu Criador, pronunciando com ternura as primeiras palavras de amor ao seu Pai Celestial e cooperando com a operação eterna de Deus. Então, outro trecho aqui. Minha filha, sinto também o desejo de compartilhar com você as primeiras palavras pronunciadas nos lábios do primeiro ser humano criado por nós. Cabe a você saber que assim que Adão sentiu a vida, o movimento e a razão, ele contemplou o seu Deus diante de si e compreendeu o que havia sido formado por ele. Adão sentiu dentro de si, dentro de todo o seu ser, ainda fresco, as impressões do toque das mãos criativas do seu Criador. E em agradecimento, no impulso de amor, pronunciou as primeiras palavras. Amo-te, meu Deus, meu Pai, autor da minha vida. Lindo. A graça da bilocação de Adão Nos escritos de Luísa, descobre-se que a vontade divina que carrega as propriedades, qualidades e bem-aventuranças da trindade, bilocou a operação única de Deus dentro da vontade humana para estabelecer as propriedades, alegrias e bem-aventuranças de Adão. Luísa compara a bilocação da vontade divina na vontade humana de Adão a um ato de transfusão, Pelo qual a operação eterna da trindade, ad intraoperatio, fluiu dentro do primeiro homem, como o sangue vital flui no corpo. Tal comparação serve para ilustrar a maneira pela qual Deus operou dentro da livre vontade humana de Adão, nomeadamente no ato eterno, que continuamente capacitou, elevou e sustentou os seus atos. Adão, porque continuamente capacitou, elevou e sustentou os seus atos. Tal comparação serve para ilustrar a maneira pela qual Deus operou dentro da livre vontade de Adão, nomeadamente no ato eterno, que continuamente capacitou, elevou e sustentou os seus atos. Adão, por sua vez, exercia continuamente o seu livre-arbítrio, sob a operação e não a parte da vontade de Deus, que constituiu o agente dos atos de Adão. Lindo isso, meu Deus. Porque a operação eterna da vontade de Deus operou na alma de Adão, como um princípio, né? Como um princípio da atividade humana. É muito complicado explicar isso, né? Difícil de entender. Eu pedi para Jesus dar o Espírito Santo aqui para entender isso aqui. Eu estou corrigindo, mas também estou querendo entender. Porque a operação eterna da vontade de Deus operou na alma de Adão, como um princípio, tudo bem, isso eu entendi. Mas como que o livre-arbítrio estava sob a operação da vontade divina? Como que funciona isso? Porque a operação eterna da vontade de Deus operou na alma de Adão, como um princípio da atividade humana. A inteligência tem a ver com a inteligência, né? O homem, na hora que vai fazer um ato, ele pensa. Na hora que você vai fazer um ato, na sua vontade, você tem uma iluminação na hora da consciência. E você sabe o que você está fazendo naquele exato momento. Se tem orientação divina ou não. Eu sei que é assim. Sua alma foi capacitada. Então, a alma foi capacitada. Então, muda aqui para capacitada, porque não é capacitador. Está escrito capacitado. Foi capacitada por Deus para transcender o tempo e o espaço através da graça da bilocação. Sua alma bilocou-se em todas as coisas criadas para estabelecer-se como seu rei e unificar os atos de todas as criaturas. Por este meio, Adão ofereceu com gratidão ao seu Pai Celestial todas as coisas criadas sobre as quais ele foi colocado como mordomo, retribuindo o amor de Deus com atos de adoração na e através da criação. Ele, Adão, não teria sido um verdadeiro rei se não conhecesse todo o domínio que exercia ou se não possuísse o direito de colocar seus atos em todas as coisas criadas por nós. Com o poder do nosso filho. Então, assim, é uma bilocação. Entendi. Agora eu estou entendendo. Essa bilocação é uma responsabilidade que Adão tem que ter. que os atos dele não é uma coisa pessoal só dele. Esse ato dele tem uma responsabilidade sobre todas as outras coisas. Então, qualquer coisa que você faça, você não é sozinho no que você está fazendo. Você é universal. Então, o ato que você está fazendo é muito sério porque vai abranger todo um bem que vai cair sobre as outras criaturas. Então, não é uma coisa pessoal que só você toma uma decisão ali pra você mesmo. Mas tem todo um envolvimento ali. Por exemplo, se você peca. Na hora que você vai pecar, por exemplo, a mentira. A mentira é muito fácil de explicar. Alguém pergunta pra você. Você fez isso assim, sensado? Como que você fez? E aí você não quer falar a verdade. Daí você fala a mentira. E daí nessa hora que você fala a mentira, você tem uma consciência que você está mentindo. Que você está mentindo pra aquela pessoa e não está respondendo a verdade. Mas só que daí você tem que entender que se você tem a vontade divina dentro do seu ato, esse bilocar da vontade divina mostra pra você que essa mentira vai perpetuar ela. Ela vai ser uma mentira que vai perpetuar em direção a consequências que vão cair sobre as outras pessoas também. Então, é assim uma coisa eterna que você está fazendo. Um ato eterno, universal, que vai prejudicar as outras pessoas também. Entendeu? É isso que você está negando a verdade, a luz. E está obscurecendo pela sua vontade humana, livre-arbítrio e egoísmo, uma verdade que você deveria ter contado. Por mais que seja uma verdade pessoal, que tenha a ver só com você mesmo. Mas você não pode mentir pra ninguém. Nunca. Se a pessoa perguntou, você responde a verdade. Por mais difícil que seja falar a verdade, você tem que responder. Porque essa vontade divina que está agindo no seu ato, biloca em você pra que você possa ser um concorrente de Deus. Junto com Deus, concorrendo junto a Deus no ato que Deus está fazendo através do seu ato. Então, assim, que tem que levar o bem, a luz, só bem e não as trevas. Então, é muito forte isso aí. Então, ele, Adão, não teria sido um verdadeiro rei, né? Porque daí, sendo você sendo o rei, você vai ter a responsabilidade nos seus atos que você está fazendo. Não é uma coisa pessoal, egoísta sua, que vai cair só sobre você. Não, vai cair sobre toda a criação, né? Então, é muito sério. Então, ele, Adão, não teria sido um verdadeiro rei se não conhecesse todo o domínio que ele exercia. Está vendo? Você tem uma responsabilidade. O domínio que exercia ou se não possuísse o direito de colocar seus atos em todas as coisas criadas por nós. Com o poder de nosso feiti, ele fez o que quis. Ele bilocou sua alma em todas as coisas criadas. E se falava, amava, adorava ou trabalhava, a sua voz ressoava por todo o cosmos. Enchendo-o com seu amor, a sua adoração e as suas obras. Por isso, a divindade sentia o amor, a adoração e o trabalho do seu filho primogênito em todas as suas obras. Assim, Adão foi criado para conter todas as criaturas dentro de si mesmo e amar seu Pai Celestial com afeto expresso, na e através da criação. Quanto mais Adão repetia seus atos de adoração a Deus, na e através da criação, mais exercia a graça da bilocação que redobrava o poder divino em todas as coisas. É digno de nota que a capacidade de Adão de bilocar a sua alma na criação se baseia na capacidade da alma de transcender o tempo e o espaço aos quais o seu corpo estava confinado. Embora a natureza humana seja uma substância composta de corpo e alma, pode-se dizer que a alma incorpórea, que pode transcender o tempo e o espaço coexiste dentro do corpo e dentro de outros seres criados. Na medida em que a operação eterna da vontade de Deus sustenta, abrange, une todas as coisas criadas, a sua operação unificadora em Adão capacitou-o a bilocar-se em todas as coisas criadas. Deus o elevou para participar da substância e da operação abrangente de a vontade divina. Eu acho que aqui pode ser da vontade divina, não precisa de a vontade divina. Por este meio, a operação eterna da vontade divina tornou os atos de Adão contínuos e, portanto, capazes de abranger as vidas e encerrar progressivamente em si os atos de todas as gerações humanas. A Luísa Jesus revela. Então, mais um trecho aqui. Visto que ele, Adão, desfrutou da unidade de nossa vontade de todos os atos que emitimos na criação por amor a ele, ele deveria unir todos os atos com o nosso único ato para formar um único ato. E em seu único ato, ele nos devolveria triunfalmente todos os atos que emitimos na criação. Assim, Adão nos traria todas as alegrias de todos os atos que multiplicamos, ordenamos e harmonizamos em todo o universo. A esse ato único de Adão, junto com a unidade do Fiat divino, do único ato de Deus, é concordar com tudo que Deus fez e somente concorrer para tudo de uma forma lúcida, contínua, positiva, sem tirar, sem colocar trevas da sua liberdade em nada. Então, é isso que eu penso. Aí fica um ato único junto com o ato único de Deus. Só continuidade, confirmação, confirmando, só Adão confirmando, nunca tirando nada para si, nunca subtraindo nada para si, tirando luz de alguma coisa, por uma mentira, por uma falsidade, por algum egoísmo de querer para si, algum resultado próprio, de mentir para o outro, para que fique de boa com o outro, mas porém, mantendo uma mentira que vai prejudicar, escurecer o seu ato naquele momento e trazer trevas para a obra divina. E aí não fica um ato único, fica um ato cortado, seria um ato cortado pelo pecado feito da mentira ali. Então, Adão nunca faria isso, teria que sempre falar a verdade, agir com a caridade, sendo humilde, sendo nada que ele é, aceitando as consequências de tudo que ele fez, se ele julgou alguma coisa que ele fez como errada, ele tem que assumir que ele fez errado e admitir, arrepender-se, colocar o seu ato de correção, de reparação naquilo que ele fez de errado, se alguma coisa ele fez na sua pequenez, fez na sua miséria, algum ato, então é muito complicado, meu Deus. Adão, como chefe de todas as gerações, a cada ato realizado, Adão passou a possuir os atos e as sementes que Deus havia preparado para ele e para todos os seus filhos, para que, como cabeça da raça humana, ele pudesse transmiti-los aos todos, transmiti-lo a todos, a todos, né? Para Luísa, Jesus revela. Aí mais outro trecho aqui. Agora, se ele não tivesse pecado, todos os atos de Adão teriam permanecido impressos em todas as coisas criadas e serviriam como primeiro modelo para todos os seus descendentes, que teriam modelado seus atos dentro dos reflexos da luz de seus atos. E como primeiro pai, ele teria transmitido a todos não só o modelo, mas também a posse dos seus próprios atos como herança. Uau, né? Incrível isso. Aí os homens seriam sempre verdadeiros, puros, nunca teria maldade, nunca teria, né? Nunca teria pecado, né? Uau! Sendo o primeiro homem, Adão, constituído, foi constituído. Então, sendo o primeiro homem, Adão foi constituído cabeça de todas as gerações humanas e como cabeça devia necessariamente possuir a semente de tudo que é necessário ao desenvolvimento da vida humana para que essas sementes pudessem ser transmitidas aos outros. Adão deveria possuir e transmitir essas sementes, unindo livre e continuamente a sua vontade e a vontade toda abrangente de Deus, que o capacitou a amar a Deus com amor eterno e a abraçar todas as coisas nele. Dos movimentos do sol, das estrelas, dos céus e da terra, as ações mais nobres e meritórias dos humanos, Adão foi chamado a assimilar e abraçar em si toda a criação através de seus atos bilocados que foram potencializados pela operação eterna de Deus. Na verdade, Deus fez de Adão o cabeça dos atos divinos de todas as gerações humanas que iriam descobrir a sua origem na operação eterna de Deus e fez dele o rei de toda a criação, cujos atos divinos foram intrinsecamente ordenados para o melhoramento de toda a criação. Então está errado aqui. De toda a criação. Assim, como o tesouro de um banco contém os metais preciosos dos seus investidores, também dentro do tesouro dos atos divinos de Adão encontrava-se o tesouro dos atos divinos de todas as criaturas. O tesouro de atos divinos de Adão foi formado pela perfeita união de sua vontade humana com a vontade divina, tendo feito da vontade do primeiro ser humano criado o repositório e o tesouro de todos os atos do homem. Deus ordenou a vontade humana de Adão para a melhoria de todo o ser do homem. Para Luísa, Jesus revela. É a vontade do homem que o torna mais semelhante ao seu Criador. É a vontade do homem que o torna mais semelhante ao seu Criador. Na vontade humana coloquei parte da minha imensidão e poder e, dando-lhe o lugar de honra, constituía rainha de todo o ser do homem e repositório de todos os seus atos. No instante, pode desejar mil bens e mil males. A vontade faz com que os pensamentos do homem voem para o céu ou para os lugares mais distantes, até as profundezas do abismo, nas trevas. O homem pode ser impedido de operar, ver ou falar externamente, mas ele é sempre capaz de fazer tudo isso dentro da sua vontade. Importante isso aqui, né? Tudo que o homem faz ou quer, constitui um ato que permanece depositado em sua própria vontade. Olha como a vontade pode ser expandida. Então, assim, o homem pode ser impedido de fazer alguma coisa, mas se ele quiser... Mas só que na vontade dele, no projeto dele, eu queria fazer isso. Mas na hora que eu fui fazer isso, aconteceu que teve um problema e eu não consegui. Mas só que na cabeça de Deus, a intenção do homem já foi feita, né? Já foi feita, já foi firmada, já foi devolvida. O homem já vislumbrou pela fé o resultado que ele queria. Então, se o homem queria um resultado ruim para as outras pessoas, e só bem para si, então já tem um pecado ali no ato, na intenção do homem já tem pecado. Não precisa que o homem termine o ato. Por exemplo, o homem já quer matar alguém. Aí você sente... Você gostaria que alguém não existisse, né? Então, você já fica imaginando aquela pessoa morta, né? O ato da pessoa morta. Seria bom se a pessoa estivesse morta. Então, você já matou aquela pessoa, né? Mas aí tem que ver o motivo pelo qual você quer aquela pessoa morta. Aí tem toda uma intenção ali, se é para o mal ou para o bem, né? Você quer aquela pessoa morta porque ela vai para o céu, e lá no céu ela não vai sofrer mais, e ela não vai ficar mais aqui... Por exemplo, você está vendo o seu pai doente. Doente, sofrendo muito. E aí você imagina ele morto no céu, Deus levando ele, ele acabando aquele sofrimento dele. Então, é uma coisa boa. Então, Deus não está vendo pecado nesse ato que você está desejando a morte do seu pai. Mas não, você odeia o seu pai. E você queria o seu pai morto porque você queria o dinheiro dele da herança. Aí, só por isso, né? Não tem mais outro interesse bom em cima do seu pai. Você não tem outra intenção. Então, aí o pecado já foi feito. Ok? Então, já foi depositado na própria vontade. Você não pode fazer, você é impedido de fazer isso por causa que você não quer ser preso. Você está em... Só que você já fez o pecado praticamente. Entendeu? Nossa, lindo do céu. Então, para a gente poder não pecar, a gente tem que ter um coração muito puro, né? Muito puro dentro de nós. Sim, é isso que Deus vai fazer em nós. A purificação que Deus realiza no Filho da Divina Vontade é muito profunda, é no fundo da alma. Que os pensamentos dessa pessoa são purificados 100%, né? Na própria vontade dela já não existe pecado. Uau! É uau! Né? Uau, uau, uau. Mas é isso mesmo. É uma verdade muito certa, é isso que eu estou falando. Muito certa mesmo. Meu Deus do céu! Estou falando aqui, mas é Jesus falando dentro de mim que até eu estou chocada com o que eu acabei de dizer. Meu Deus do céu! Uau! Estou chocada mesmo. É a vontade do homem que o torna mais sevilhante ao seu Criador. Na vontade humana coloquei parte da minha imensidão em poder e dando-lhe o lugar de honra, constituía a rainha de todo o ser do homem. É a vontade. É a rainha do ser do homem. E repositória de todos os seus atos. Nossa Senhora, meu Pai! Num instante pode desejar mil bens e mil males. A vontade faz com que os pensamentos do homem voem para o céu ou para os lugares mais distantes, né? Que pode ser os pecados. Para os seus desejos mais profundos das trevas. Profundezas do abismo. O homem pode ser impedido de operar, ver ou falar externamente, mas ele é sempre capaz de fazer tudo isso dentro da sua vontade. Então, se você desejar a morte de qualquer pessoa, dependendo de como você quer essa morte daquela pessoa, por qual motivo você quer, você está pecando dentro da sua vontade. Tudo que o homem faz ou quer constitui um ato, já constitui um ato, olha lá, que permanece depositado em sua própria vontade. Ó, como a vontade pode ser expandida. Quantos bens ou males pode conter. É por isso que, entre todas as coisas, desejo a vontade do homem, pois uma vez que adquiro isso, adquiro tudo. A fortaleza está conquistada. Meu Deus do céu, que forte. Jesus, eu estou chocada. Chocada, mas chocada. Socorro. Aleluia, glória a Deus. E vocês não têm ideia do que é isso. Socorro. Socorro. A graça de Adão em estabelecer a ordem divina na criação. Ao belucar continuamente sua alma dentro de todas as coisas criadas, Adão refletiu a luz de Deus por todo o cosmos. Ofereceu atos de louvor e adoração em nome do seu Criador e manteve em si mesmo a ordem divina. A ordem divina consistia na centralização de Deus em Adão à sua vontade divina. Acho que tem uma crase aqui. O que reflete a equanimidade. Equanimidade. Tem que ver o que significa essa palavra. Equanimidade. Equanimidade. Constância. Igualdade de temperamento, de ânimo em qualquer circunstância. Equanimidade. Deixa ela mesmo. Deixa para os padres. Equanimidade. Então, a gente já sabe que é constância dos atributos divinos dos deuses. Acho que é melhor tirar esse negócio aqui. De Deus, né? Não existe de dos deuses. Vou colocar de Deus aqui. E a tradução, gente, do inglês para o português. A gente tem que deixar tudo madinho, né? Os atributos divinos de Deus comunicaram à alma de Adão as suas qualidades que, por sua vez, por sua vez, lhe permitiram estabelecer perfeita equanimidade nas suas relações com Deus. Constância em tudo. E com todas as criaturas. Está vendo? A constância. Cada ato amoroso de adoração que Adão prestou a Deus serviu para manter a referida a ordem divina e para vivificar a criação com a luz e a vida divina de Deus. Aqui, Luísa, nos apresenta o mistério de Deus ter transmitido à alma de Adão o princípio da vida e virtude universal. Pelo poder da vontade de Deus, operando em Adão, toda a criação e, na verdade, todo o universo receberam luz, vida e sustento. Para ilustrar melhor este ponto, consideremos um pai rico que confia ao seu filho um centro que presta cuidados de saúde à vida de milhões de pessoas. A felicidade do pai é encontrada em ver o filho ocupar este centro e, a partir daí, governar com sabedoria como chefe e mantendo a saúde daqueles que lhe são confiados. Analogamente, Adão deveria ocupar o paraíso terrestre e, a partir daí, abelocar seu amor a Deus em todas as coisas criadas que Deus colocou ao seu serviço. E vivificar a criação com a luz e a vida divina que Deus colocou em todas as criaturas. A graça de Adão lhe realiza de todas as coisas criadas. O propósito de Deus ter investido os atos de Adão com sua ordem divina foi formar em sua alma o reino que se tornaria a cabeça de todos os outros reinos de seres humanos que seriam realizados no tempo. Para Luísa, Jesus ilustra esta verdade. Minha alegria atingiu o auge ao ver neste homem Adão as gerações quase infinitas de muitos outros seres humanos que me forneceriam tantos outros reinos quantos humanos existissem e nos quais eu reinaria e expandiria meus divinos limites divinos. Então, é melhor colocar aqui. Meus limites divinos. Meus limites divinos. Eu reinaria e expandiria meus limites divinos. E eu contemplei a generosidade de todos os outros reinos que transbordariam para a glória e honra do primeiro reino que serviria como cabeça de todos os outros e como principal ato de criação. Neste texto, as gerações infinitas... Então, aqui tem um trecho. Então, deixa eu colocar aqui. Neste texto, as gerações infinitas de Deus contempladas em Adão baseiam-se no princípio da unidade. Na verdade, a união de um entre muitos foi o maior prodígio da unipotência de Deus pois tornou inseparáveis todos os seres humanos de seu primeiro progenitor, Adão. Agora, para formar este reino, Adão, sendo o primeiro de todos os humanos, teve que unir livremente a sua vontade à operação eterna da vontade divina que formou nele a habitação divina do ser de Deus. O vazio da alma de Adão. Luísa compara a formação deste reino na alma de Adão ao preenchimento de um vazio. Quanto mais Adão realizava os seus atos na vontade divina, mais permitia que Deus preenchesse o grande vazio que tinha preparado para Adão. Jesus revela. Minha filha, você vê este grande vazio em que criei tantas coisas? No entanto, o vazio da alma é ainda maior. O primeiro serviria como habitação para a alma do homem, enquanto o vazio da alma serviria como habitação para Deus. Eu não deveria pronunciar no homem meu fiat por sete dias, como fiz quando criei o universo, mas por tantos dias, quando a vontade do homem contém. E por quantas vezes ele colocando o seu, deixando de lado a própria vontade, deixaria a minha vontade operar na dele. Na verdade, o meu fiat tendo que fazer muitas coisas, mais coisas no homem do que na criação, queria mais espaço. E você sabe quem me dá a liberdade de operar para preencher esse grande vazio na alma? É a alma que vive na minha vontade. Então, tá. Nossa, veio uma luz na minha cabeça tão poderosa agora que eu tô até chocada, meu Deus do céu. Minha luz, meu pai. Meu Deus, agora eu tô entendendo um monte de coisa. Tô entendendo um monte de coisa, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É difícil. Ai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, misericórdia de nós. Misericórdia dessa geração, meu Deus do céu. Ai, sim, mãe. Tô sofrendo agora. Nossa, que eu acabei de ouvir de Deus no meu coração, que foi de doer. Meu Deus, eu ouvi um vídeo ontem. Até partilhei com a Ruth esse vídeo. Ai, eu tava perguntando pra Deus sobre essa conversa do rapaz. O rapaz falando que não ama a mãe dele. Eu não amo a minha mãe. Vou te explicar as minhas razões. O vídeo. E ai, ele tava falando o que aconteceu na vida dele. Ai, eu fui perguntar pra Jesus um monte de coisa em cima disso. Ai, agora Jesus tá explicando pra mim. Né? Caiu Efésios 4. Em Efésios 4, responde o que Jesus queria falar pra mim. Ele esclareceu bastante coisa, mas... Agora ele tá explicando em cima do... Da vontade do homem. O mal ou o bem. Durante a redenção, o período mais forte da redenção, Deus protegeu o ser humano de si mesmo. Deus protegeu através... Ele não deixou que certos... Certos atos externos acontecessem... Durante a redenção. Ele não deixou que externamente o homem colocasse pra fora o que ele tinha dentro. Né? Durante a redenção. Então, a gente fica chocado em ver as coisas que estão acontecendo nesse tempo. Porque essas coisas que estão acontecendo nesse tempo, aconteceu antes do dilúvio. Aconteceu antes do dilúvio. Quando Deus, ele quis apagar aquela raça. Aquela geração. E aquela geração antes do dilúvio, era igualzinha a geração de agora. Era igualzinha a geração de agora. E na época que Jesus veio também, era a mesma coisa. Na época que Jesus veio também, os seres humanos estavam bem doentes também. O que eles pensavam dentro, qualquer imaginação que eles tinham dentro, eles colocavam externamente, em seus atos externos, na forma de agir. Aí, só durante o tempo da redenção, que o cristianismo estava ali sendo divulgado e tal, aí houve uma purificação da terra, através de Jesus, que purificou, igual a condição no dilúvio, que deu uma purificada. Aí Jesus também purificou a terra. Então, nos primeiros momentos da redenção, a gente não viu tanta miséria humana assim. Por isso que teve tanta santidade no começo ali, e crescendo a conversão, conversão, conversão. E a gente ficou vendo mais, o que foi mais alencado foi essa conversão do ser humano em direção ao cristianismo, a Jesus. Então, a gente não via tanta divulgação dessa miséria humana, dessa iniquidade. Aí, agora, nós estamos num período de novo, em que caiu a apostasia de novo na terra. E aí, por isso, a gente está assistindo tanta defraudação da pessoa humana. E a gente fica chocado de acontecer isso em crianças, desde muito pequenas, né? Elas já estão defraudadas nas suas almas, e elas já estão agindo de uma forma estranha, né? E aí, os pais não sabendo lidar com isso, porque não tem uma experiência de como lidar com essa maldade, com esse pecado, com essa defraudação, né? Com essa corrupção que já está saindo pra fora, né? Aí, eu estava pensando justamente nessa situação desse rapaz, que tão novinho, já estava afeminado, com atitudes afeminadas, e a mãe não entendendo como lidar com isso. Então, a história dele é bem complexa. Aí, eu fiquei conversando com Deus, como que funcionou isso? O que aconteceu? Onde o senhor estava, Jesus? Onde o senhor estava? Na vida desse rapaz, o senhor não protegeu ele? Fiquei conversando com Deus, por que não teve uma mão? Cadê o anjo da guarda dele? Aí, Jesus falando, mas essa mãe, você viu que ela não tinha Deus? Ele não falou nem um minuto que ela rezava. É o laicismo, é a apostasia que chegou nesse tempo que vocês estão vivendo, onde eu não sou o centro de nada, não sou procurado pra nada, só a pessoa age por si própria, pela sua própria forma. Você viu que ela agiu por si própria. não agiu com a minha ajuda, não rezou, não pediu nada, não se orientou pela palavra de Deus, nada, não fez nada. E aí, os homens se desligam de mim, quanto mais o homem se desliga de mim, mais a vontade humana que está dentro sai pra fora, esteriliza aquelas coisas em atos, em até atitudes, em comportamentos, que é essa afeminidade dos meninos, que ficam afeminados. E as meninas que estão ficando brutas, que estão brutalizadas pela masculinidade também, que também está acontecendo isso com as meninas também, desde pequenas já estão querendo brincar com coisas violentas, com carrinho, não querem ser meninas, não querem cuidar de nenenzinha, não querem ser mãezinhas, de bonequinhas, não querem mais isso, querem brinquedos de homens, e aí vão se achando que elas não são mulheres, blá, 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 que é um comportamento que até meio inconsciente, mas que é uma vontade que está emanando ali de dentro, toda uma contaminação que está saindo pra fora, esterilizada, né, pela falta de Deus e direção divina, de luz divina nas almas. as almas, todas elas, tendo essas escolhas, elas ficam em, é um período de tempo onde a grande corrupção está gerando tudo isso, uma corrupção através das imagens que elas veem, os desenhos que elas assistem, toda essa mensagem subliminar das músicas, toda a erotização que está no ambiente familiar, desde de dentro das nossas casas e tudo mais, né, então é muito sério isso aí, meu Deus. Então, como observado, Adão deveria formar dentro de si um reino bilocando continuamente sua vontade em todas as coisas criadas, as obras da operação adiestra de Deus sob a operação contínua da vontade divina. Na medida em que a alma de Adão possuía uma capacidade ilimitada para receber a operação eterna de Deus, quanto mais Adão acolheu a operação de Deus na sucessão dos seus atos finitos, mais expandiu a sua vontade, partilhou do ser de Deus, e estabeleceu-os como cabeça de todas as gerações humanas e o rei da criação. Este reino adâmico deveria ter constituído o fundamento dos atos divinos de todos os seres humanos e teria permitido a todos os humanos realizar atos divinos contínuos na vontade divina de Deus. Assim como o chefe de todas as gerações humanas e rei de todas as coisas criadas, Adão exerceu com gratidão a sua liberdade humana, vontade de unir continuamente a criação ao seu Criador. A cada ato realizado pelo livre-arbítrio de Adão, o amor de Deus ressoava e habitava nele. Não vou mexer nessa parte, não. Repouso aqui, não vou mexer nisso aqui, não. Repouso. Será que é isso? O amor de Deus ressoava e habitava. Repouso. Será que é repouso? Repouso. Repouso. Deixa eu ver se é isso. Ai, meu Deus do céu. Repouso. Significa o quê? Descanso. É repouso. Vou mudar pra repouso, então. Repouso. Pousou nele, né? Repousou nele. E através dele, na criação. Por este meio, Adão manteve os direitos ou as reivindicações legítimas de todas as gerações humanas de viver na vontade divina, transmitindo a sua descendência a continuidade da operação eterna de Deus que o capacitou a possuir a plenitude divina e derramar-se continuamente no ventre do eterno. A imagem de Deus em Adão As prerrogativas acima mencionadas que Adão desfrutou descobrem sua proveniência na trindade, em cuja imagem e semelhança Adão foi criado. Deus fez Adão em sua imagem a sua imagem deixa eu mudar aqui a sua imagem a sua imagem infundindo nos três poderes criados de sua alma o dom incriado da vontade divina que é comum às três pessoas divinas e que estabeleceu nele sua morada. Luiz afirma que o sopro de Deus infundiu no corpo de Adão uma alma que transmitiu vida ao corpo através dos três poderes da alma que constituíam respectivamente as três pessoas divinas isto é, o intelecto, a memória e a vontade. Jesus relata Dotei o homem de vontade, intelecto e memória na sua vontade brilhou meu Pai Celeste que operando nos primeiros atos do homem comunicou-lhe o seu poder, santidade e nobreza por este meio ele elevou a vontade humana e investiu-a com o seu próprio poder, santidade poder e nobreza ao mesmo tempo que sustentou a livre troca de todas as correntes de amor entre a vontade divina e humana para que pudesse ser enriquecida com os tesouros cada vez maiores da minha divindade. A vontade do Pai a operação principal dos primeiros atos do homem tornou tornou a vontade do homem livre e independente. Agora, como a segunda operação eu, filho de Deus, concordei na operação do Pai de dotar o homem com o intelecto comunicando-lhe minha sabedoria e conhecimento de todas as coisas para que conhecendo-as o homem possa desfrutar e alegrar-se com o que é bom. Então, a terceira operação o Espírito Santo concordou dotando o homem de uma memória para que ao lembrar das muitas bênçãos que recebeu o homem pudesse sustentar essas correntes contínuas de amor. Então, assim, nesse tempo que a gente está vendo agora o homem não está tendo essa lembrança dos atos de Deus porque apostasia a falta de estudo da palavra de Deus entendeu? A falta de interesse de evangelização que as pessoas não estão buscando mais conhecer a palavra de Deus se inteirar no começo da redenção as pessoas tinham interesse era uma coisa que estava vindo, uma novidade então, as pessoas estavam gostando daquela luz que estava vindo houve uma purificação da terra e agora precisa de novo de uma outra purificação entendeu? Nós estamos no processo que precisa de uma outra purificação e essa purificação agora é através do ser humano não é Deus que vai intervir assim, de uma forma mágica é o ser humano que tem que fazer acontecer essa purificação através de evangelizar as pessoas hoje mas como o ser humano não está fazendo do jeito certo não está sendo feito da forma certa que é com o evangelho do reino da divina vontade tem que o livro do céu ser conhecido no mundo inteiro é a purificação que Deus deseja e não está sendo feita então, por isso que talvez precise acontecer alguma manobra de castigo aí para poder o ser humano acordar e fazer o serviço que tem que fazer de purificação nesse período Deus vai ter que intervir porque ele mandou o livro do céu e a igreja não está colocando o livro do céu em comunicação e é do jeito como deveria não está cadê o livro publicado pelo Vaticano para o mundo inteiro não tem então a apostasia tomou forma de uma forma muito forte até da própria igreja entendeu? ao mesmo tempo que chegou um bem muito grande também chegou um mal muito grande sempre nas coisas assim que acontece tem que ter um equilíbrio né do mesmo jeito que tem um mal muito grande nesse momento de uma ação demoníaca tão forte também está tendo um período de misericórdia muito forte aparições marianas muitos místicos católicos muitos místicos católicos Val Torta Maria Latachi qual mais que a gente viu aí Orac Rora Orac Lá 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 é né o Padre Gobi é muitos místicos é muita assim ao mesmo tempo que tem uma bondade muito grande de Deus em direção ao homem tem uma maldade muito grande também do demônio nesse período tem que ter um equilíbrio e o homem tem que abraçar as coisas boas e rejeitar as más mas só que o homem não está fazendo isso ele está abraçando o mal com a sua tendência maléfica né pecaminosa ele está abraçando o mal que é as ideologias comunistas socialistas e progressistas e deixando o bem de lado entendeu e aí Deus vai ter que intervir nesse momento de novo com uma grande purificação de fogo que ele já falou que vai acontecer né então através deste tríplice dessa tríplice comunicação trinitária a natureza humana de Adão Deus criou o seu éden pessoal no corpo e na alma do homem para que ele pudesse receber a harmonia divina de Deus assim o poder incriado do Pai a sabedoria do Filho o amor do Espírito Santo concorreram moveram a alma criada de Adão conferindo-lhe o efeito de sóis espirituais é que minha filha mais um trecho minha filha quantos prodígios nossos concorreram para a criação do homem com o nosso sopro infundimos nele uma alma na qual nossa bondade paterna infundiu então três sóis formando em sua alma o dia interminável e refugente que não está sujeito para qualquer noite estes três sóis foram formados pelo poder do Pai pela sabedoria do Filho e pelo amor do Espírito Santo enquanto se formavam na alma estes três sóis permaneceram em comunicação contínua com as três pessoas divinas de tal maneira que o homem possuía o caminho pelo qual ascender até nós e nós o caminho pelo qual descer até ele estes três sóis são os três poderes da alma o intelecto, a memória e a vontade embora distintos entre si eles se unem e passam a formar um único poder símbolo de nossa adorável trindade que embora distintas em pessoas forma um único poder um único intelecto e uma única vontade nosso amor na criação do homem foi tão grande que somente quando comunicamos nossa semelhança com ele só então nosso amor ficou contente colocamos estes três sóis nas profundezas da alma humana como o sol nas profundezas da abóboda do céu que com sua luz mantém a festa da terra só existe um sol para toda a terra mas para a alma humana nosso amor não era era não se só existe um sol para toda a terra mas para a alma humana nosso amor era eita alguma coisa errada aqui só existe um sol para toda a terra mas para a alma humana nosso amor não se contenta não se contenta nosso amor não se contenta em fornecer-lhe apenas um sol. Ao contemplarmos as chamas consumidoras do nosso amor, que procura dar continuamente, formam os três sóis na alma, pelos quais todos os atos humanos deveriam ser animados e verificados, para os quais deveriam ser direcionados. Gerando a luz de Deus. Assim como o sol da terra gera luz natural e calor que gera a vida na terra, assim todos os atributos da vontade de Deus produziram todas as suas qualidades nos três poderes criados da alma de Adão, que geraram em seus atos luz sobrenatural, que germinou invisivelmente e multiplicou a vida da graça na criação. Luiz afirma que os três sóis Deus infundiu na alma de Adão, que os três sóis infundidos, deixa eu tirar Deus aqui, infundidos por Deus na alma de Adão, por Deus na alma de Adão, o capacitaram a ascender a trindade e a trindade a descer em Adão. Esta bilocação mútua de Deus em Adão e de Adão em Deus sugere uma presença e operação trinitar em Adão e de Adão em Deus. Os mais atos Adão realizou, os mais atos, está errado aqui, né? Os demais atos, os demais atos. Adão realizou na vontade de Deus através do exercício dos três sóis ou poderes de sua alma, que Deus contemplou em Jesus desde a eternidade. Então, os demais atos, né? Mas ele lançou os reflexos da luz eterna de Deus para os seus descendentes e para toda a criação, transmitindo assim a raça humana, a capacidade de dotar a criação de amor e adoração divinos. Como ilustrado anteriormente, a luz da vontade de Deus formou a vontade humana e a sua capacidade de receber a luz e operação interna que, reformulando a expressão de Trento, constitui a causa eficiente dos atos divinos de Adão que se estenderam a todos os humanos e constituíram o maior prodígio da onipotência de Deus. Para Luísa, Jesus revela Adão foi O primeiro Sol, humano e vestido da nossa vontade, e os seus atos foram maiores que os raios do Sol, pois eles se ampliaram e expandiram com o objetivo de conferir a toda a humanidade, a toda a família humana. Deixa eu colocar aqui. A toda a família humana. E expandiram com o objetivo de conferir a toda a família humana, por meio da qual se pode ver muitos em um, como se pulsasse dentro desses raios e todos os seus atos concentrados no centro deste primeiro Sol humano, e todos teriam o poder de formar seus próprios sóis, sem sair do vínculo do primeiro Sol. Quão bela foi a questão do homem. Ó, como ele superou o universo inteiro. O vínculo de união de um, de um, entre muitos, foi o maior prodígio de nossa onipotência, pois nossa vontade una em si manteve essa inseparabilidade e a vida comunicante e unificadora de todas as criaturas. Nosso amor em criado foi infundido em criado no homem. No homem, né? E nossa vontade, que é a única operação em nós, deveria ser o único operador no homem, com o propósito de estabelecer nele a unidade de todas as coisas e o vínculo de inseparabilidade de cada criatura. Então, o vínculo de união de um entre, de um entre muitos, foi o maior prodígio de nossa onipotência, pois nossa vontade una em si manteve essa inseparabilidade e a vida comunicante e unificadora de todas as criaturas. Nosso amor em criado foi infundido em criado no homem. E nossa vontade, que é a única operação em nós, deveria ser o único operador no homem, com o propósito de estabelecer nele a unidade de todas as coisas e o vínculo de inseparabilidade de cada criatura. Diante do exposto, a representação que Luísa faz da luz da vontade eterna de Deus no homem constitui o binômio da operação corpo-alma do homem. Por meio de três correntes dos sóis espirituais, Deus formou Deus espirituais. Então, tem alguma coisa aqui. Por meio de três correntes dos sóis espirituais, Deus formado nas almas, por meio de três correntes dos sóis espirituais, formados por Deus. Formados por Deus. Nas profundezas da alma de Adão, a vontade divina assumida absorveu e sublimou o intelecto, a memória e a vontade de Adão. A operação de Deus em Adão transformou suas ações corporais finitas em atos finitos. Em virtude da participação contínua de Adão na operação eterna de Deus, que constituía a maior graça possível, os atos divinos de Adão tiveram o poder de engendrar sóis espirituais. E esse poder, Adão foi capaz de comunicar a sua descendência. A semelhança de Deus em Adão. Se Adão refletiu a imagem de Deus na sua capacidade de investir todas as coisas com luz divina e vida divina, ele refletiu a semelhança de Deus nos seus atos, na vontade divina que emanava luz e vida. Adão cresceu a semelhança de Deus através da repetição dos seus atos divinos. Posteriormente, ele participou cada vez mais da vontade divina e multiplicou e redobrou o poder divino em todas as coisas. Aí o 126, tem que colocar pequeno aqui. Em seu crescimento, Adão avançou em beleza, sabedoria e virtude e progressivamente tornou os seus atos inseparáveis de todas as criaturas. A inseparabilidade dos atos de Adão de todas as gerações de almas, derivada de seu cargo como cabeça de todas as gerações e rei de todas as coisas criadas. Era uma graça tão grande que o próprio pecado não poderia diminuir seus efeitos. Uau! Assim, a imagem de Deus em Adão foi realizada através da dupla comunicação psicosomática da vontade divina ao preservar as qualidades e poderes originais da alma. A vontade divina manteve a imagem de Deus em sua alma ao penetrar e envolver o corpo com a vestimenta de luz a vontade divina preservou a imagem de Deus no corpo de Adão. Uau! Gente do céu! Que incrível isso! Uau! Eu tô chocado! Que lindo isso aqui! Meu Deus! O movimento principal de Deus em Adão. Luísa refere-se frequentemente à participação contínua de Adão na vontade divina com a participação na primeira vida de Deus. Movimento Movimento principal de Deus Acho que esse ponto aqui estranho O movimento principal de Deus fortaleceu não apenas os movimentos intelectuais e voluntários de Adão mas também os de seu corpo por exemplo os batimentos cardíacos contínuos o fluxo sanguíneo e a respiração Consequentemente todos os movimentos da natureza de Adão estavam sob o movimento principal de Deus que o elevou para participar de sua operação adienta e adiesta Este milagre do movimento principal de Deus continuamente engajado na alma e no corpo do homem constituiu o ato principal de todos os atos de Adão e constituiu o vínculo do ato principal da criação Este movimento primário contínuo da operação interna de Deus no homem manteve a supracitada ordem divina e equanimidade da criação e redobrou na criação os efeitos da vontade divina tantas vezes quanto Adão uniu seus atos com a operação eterna de Deus Jesus revela a Luisa nossa gente muito grande isso nossa vontade colocou-se à disposição do homem para lhe fornecer toda a ajuda de quem necessitasse infundimos opa infundimos nele nossa vontade para ser sua vida primária e o ato principal de todas as suas obras tendo que crescer em graça e beleza ele precisava de uma vontade suprema que não apenas cooperaria com sua vontade humana mas substituiria suas obras você vê então como nossa vontade faz parte da vida primária do homem enquanto ele mantiver nossa vontade como sua como sua deixa eu colocar aqui ato e vida primordiais ele crescerá em graça luz beleza e preservará o vínculo do ato primordial da criação dessa forma nossa vontade opera na criação e recebemos a glória de todas as coisas criadas que é o único propósito da criação ai meu Deus querendo nós podemos viver assim o movimento principal de Deus operando o homem como o ato principal de todos seus movimentos deveria nunca cessar eu estou gravando mas expandir-se continuamente indefinidamente este foi um presente tão grande para a natureza humana sem pecado de Adão que gerou nele a plenitude da santinade que superou a de todos os santos depois dele exceto a imaculada virgem Maria a Luísa Jesus repela ai meu Deus meu Deus ai meu Deus o movimento o movimento principal de Deus operando no homem como o ato principal de todos os seus movimentos deveria nunca cessar mas expandir-se contínua e indefinidamente este foi um presente tão grande para a natureza humana sem pecado de Adão que gerou nele a plenitude da santinade e superou a de todos os santos depois dele exceto a imaculada Virgem Maria a Luísa Jesus revela vai tomar o outro remédio também do início foi eu dei um reforço quando seu pai chegar você toma o outro também o movimento principal de Deus operando no homem como o ato principal de todos os seus movimentos deveria nunca cessar e aí tá aí na cozinha mas expandi isso contínua e indefinidamente este foi um presente tão grande para a natureza humana sem pecado de Adão que gerou nele a plenitude da santinade que superou a de todos os santos depois dele exceto a imaculada Virgem Maria Luísa Jesus revela ai ai quando Deus criou Adão ele é o verde ai é um nome grande é o que tá vazio é o que tá vazio quando Deus criou Adão ele possuía tal santidade que o menor de seus atos tinha tal valor que nenhum nenhuma santidade nenhuma santidade nenhum santo na verdade desculpa que nenhum santo antes ou depois da minha vida à terra pôde comparar a sua santidade e os atos de todas as criaturas combinadas não podem alcançar o valor de um único ato que Adão realizou claro que não tem jeito mesmo porque dentro da vontade da pessoa não tem nenhuma maldade imagina só tem amor 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 e pureza então nenhum santo teve essa pureza todos os santos viviam na corrupção do pecado original eles lutaram muito contra a carne contra si mesmos pra poder fazer um ato de caridade em direção ao outro ao ser humano quanta morte que eles tiveram que fazer em seus atos então não era um ato puro de amor era um ato cheio de morte cheio de dor então por isso que nenhum santo pode comparar a santidade da divina vontade agora a gente está entendendo quando Deus criou Adão ele possuía tal santidade que o menor de seus atos tinha tal valor que nenhuma santidade nenhum santo antes ou depois da minha vinda à terra pode comparar a sua santidade e os atos de todas as criaturas combinadas não podem alcançar o valor de um único ato que Adão realizou para em minha vontade Adão possuía para em minha vontade divina vontade em minha acho que em minha divina vontade acho que em minha divina vontade Adão possui a plenitude da santidade e a totalidade de todas as bênçãos divinas e você sabe o que esse plenitude significa significa estar cheio até a borda até o ponto de transbordar de luz santidade amor e todas as divinas qualidades todas as divinas qualidades nas qualidades divinas divinas pelas quais ele foi capaz de encher o céu e a terra sobre o qual exerceu o domínio e através do qual estendeu o seu reino portanto cada um dos atos de Adão praticados com a plenitude de nossas bênçãos divinas teve tal valor que todos os outros atos que não possuem o reino da minha vontade então aqui continua portanto cada um dos atos de Adão praticados com a plenitude de nossas bênçãos divinas teve tal valor que todos os outros atos que não possuem o reino da minha vontade seu domínio total entendeu o que é o reino da vontade divina no ato de Adão uma pureza de vontade tão grande um coração tão puro tão cheio de Deus de uma continuidade de bens constantes que só pensa no bem no bem no bem em direção ao próximo eternamente tem o domínio domínio total sobre todas as criaturas que é aquilo que eu falei dentro do ato de Adão não tinha pecado nenhum não tinha pecado dentro do ato os outros seres humanos por mais santos que eles sejam eles tem dentro dos atos anteriores sentimentos de repugnâncias de outras coisas que daí eles quando vão fazer um ato bom eles fazem por cima de uma morte que fazia ai Aline mas você não acredita que o santo ele era puro de coração que eles tinham corações puros eu acredito que tinha sim mas ao mesmo tempo tinha uma guerra dentro deles entendeu tinha uma guerra dentro deles constante agora na pessoa que tenha a vontade humana totalmente voltada a Deus imaculada como Adão vivia em Nossa Senhora não tinha nenhuma guerra é isso que eu estou querendo dizer não tinha nenhuma guerra nenhuma guerra ah então mas e nós nós estamos vivendo a vontade divina né e nós temos uma guerra com a vontade humana dentro de nós né claro a gente tem tá mas é aquilo que Jesus falou é o martírio dos martírios né dizer não com a sua vontade humana consciente agora com uma verdade consciente com uma luz consciente e preferindo é uma reparação que a gente tá vivendo de reparações né né e por amor a Deus não é por amor a si próprio o santo quando ele tava fazendo ele tinha um amor próprio também junto com o amor por Deus nós não temos um amor próprio né é um amor só por Deus puro 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 por Deus uma reparação pura né eu acho que por causa do conhecimento que a gente tá adquirindo a gente tá sabendo que isso é o melhor a gente tem que matar a nossa vontade renunciar a nossa vontade né não vai ter assim uma vontade humana unida com a vontade divina juntos caminhando não é uma só vontade então muda bastante a atitude dos santos anteriores com a gente né é o que eu sinto se eu tô errado Jesus me corrija mas é o que eu sinto tá então essa mudança que acontece em nós hoje né à medida que nós vamos crescendo em entendimento né em graus de entendimento aí no livro do céu tem que ter muita gente que tá estudando comigo e ainda não chegou nem 50% do que eu entendo né sobre a divina vontade então aí tão boiando 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 me acompanhando mas de uma forma boiando coitadinhos eu fico com dó fico mesmo eu falo pra Jesus Jesus tira de mim e coloca na cabeça deles tira de mim e coloca na cabeça deles mas Jesus mostra que eles tem uma trava ainda né de confeição uma incapacidade se enchem de uma incapacidade que não abre a cabeça deles né e aí eu peço pra Jesus curar isso de todo meu coração peço muito mesmo Jesus cura toda essa incapacidade toda essa trava que ainda tem neles né eu sinto uma trava constante né nas outras pessoas que estão mesmo caminhando comigo na divina vontade eu sinto e eu peço pra Jesus tirar isso de todo meu coração mas eu não sei como fazer pra ajudar eu faço de tudo que Jesus me permite fazer pra ajudar eles né cada pessoa que tá caminhando e eu vou conseguir junto com Jesus nós vamos conseguir Jesus resolver isso em nome de Jesus vamos conseguir é uma coisa que tem dentro deles uma falta de heroísmo não sei uma falta de ousadia sabe de assumir né de posse mas é Jesus vai tomar posse Jesus vai conseguir eu sei que vai conseguir a vontade deles vai ser combinada com a dele eu tenho certeza e vai virar uma sua vontade cada vez mais e uma posse integral né de obrante falante que tá faltando né precisa ter uma um heroísmo uma ousadia que tá faltando uma uma libertação ali dentro sabe eu sinto eles amarrados amarrados eu sinto almas amarradas ainda sabe pela humanidade deles amarrado com medo de se libertar não sei alguma coisa assim eu peço a cura agora nesse exato momento pra todos em nome de Jesus eu creio eu confio em Pós Jesus eu sei que o Senhor vai libertar de vez muitas almas hoje através desse estudo aqui portanto cada um dos atos de Adão praticados com a plenitude de nossas bênçãos divinas teve tal valor de todos os outros atos que não possuem o reino da minha vontade e seu domínio total apesar de seus grandes sacrifícios sofrimentos e boas ações não podem ser comparados a um único ato dele no reino da minha vontade portanto ninguém ninguém me deu a glória e o amor que Adão me deu enquanto viveu no reino da minha divina vontade eu sei Jesus ninguém ninguém tem pois pelo poder da minha vontade dentro da qual somente todos esses atos podem ser encontrados Adão foi capaz de dar eu sou a plenitude e a totalidade de todos os bens enquanto fora da minha vontade tais atos não existem assim Adão possuía todas as riquezas e atos de valor infinito que minha eterna vontade lhe comunicou diante da divindade então ninguém vai poder repor o que Adão fez porque Adão ele é o primeiro né recebeu purinho 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 sem nenhuma contaminação de nada ai pai lindo nossa nem Nossa Senhora deu pra pra Jesus ué se Jesus tá falando pra Luísa que ninguém ninguém é ninguém ninguém né Nossa Senhora ainda tinha conhecimento sobre o pecado isso muda muita coisa né quem tem o conhecimento do pecado tem um pé atrás constante Adão nunca tinha pé atrás é isso que eu vejo entendeu ele não conhecia até então o pecado então ele não tinha um pé atrás era uma confiança constante a Nossa Senhora tinha um pezinho atrás porque ela sabia né que tinha essa realidade pecaminosa ao redor dela então ela tinha ali uma um pé atrás não é possível será que ela tinha ali não é possível ela possuía tanta riqueza tanta Mari de luz de amor de poder não é possível que ela tinha um pé atrás ela foi tão perfeita tão perfeita tão perfeita mas por que Jesus falou que ninguém ninguém entendeu só o conhecimento do pecado já é um pé atrás não é que ela não confiava em si mesma não é isso ela confiava talvez não em si mesma mas confiava em Deus claro 100% ela tinha essa confiança 100% em Deus isso aí nunca pode faltar isso aí não mas só que ela o pé atrás é o conhecimento de que existe o mal entendeu só o saber ela sabia que tinha o mal ela sabia o que Adão tinha feito de errado ela sabia que a vontade humana era ruim o Adão não sabia que a vontade humana dele era ruim porque não era ruim então eu acredito que é isso que eu tô querendo dizer não fique pensando mal de mim eu não tô falando mal de Nossa Senhora não tô falando que Nossa Senhora falhou alguma coisa não eu só tô desconcordando com Jesus aqui eu tô meditando o que Jesus disse ninguém 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 deu pra Deus os atos que Adão deu porque Adão não tinha conhecimento nenhum sobre o mal então sempre vai ser assim Adão era puríssimo puríssimo o mal não existia né então só o conhecimento de que existiu o mal já faz atrapalhar o a plenitude totalidade dos bens já atrapalha um pouco entendeu tipo assim eu acho que você entendeu né você não é burro filosofia é essa é isso é meditar né hábito em movimento de uma perspectiva escolástica a apresentação de Luísa do Fiat de Deus na criação do primeiro homem emerge como um hábito e movimento infundidos fortalecidos pela operação trinitária de Deus ela relata que através da graça a vontade divina habitualmente dispôs o movimento finito criado por Adão para participar do seu próprio movimento infinito aqui a apresentação da graça por Luísa reflete o ensinamento escolástico de que Deus que é uma substância sempre em ato vou colocar ato aqui opera na substância composta da natureza humana que passa da potência ao ato para o crescimento contínuo da alma na graça que Deus comunicou a sucessão de atos temporais e espaciais de Adão suscita uma participação habitual em sua única operação eterna além disso a operação eterna de Deus engendra o movimento divino da criatura e o movimento da criação Luísa relata que a vontade divina absorveu e sustentou tão completamente o amor finito de Adão que sublimou habitualmente a sua natureza finita ao infinito aqui não dá para ver direito a alma humana a criação o movimento primário e eterno de Deus em criado tem jeito não dá para ver direito essa imagem né aí tinha que ver colocar a imagem original aqui não sei deixa eu ver se dá peraí documentos sonadas traduzir capítulo 2 é pequeno ah não tá traduzido também só menta traga não dá para enxergar mais talvez colocar essa página né tem outra imagem aqui não dá para ver direito também pra santificadora atual graças deixa aqui depois a gente vê o que faz a imagem tinha que estar maior né assim aumentando 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 a alma humana criação criação movimento primário e eterno de Deus em criar dispõe a alma de anão a participar habitualmente de seu projeto seu próprio movimento principal a imagem de Deus no homem deixa eu dar para copiar isso não dá Deus absorve os atos então eu vou pegar vou traduzir para ver o que acontece deixa eu traduzir a imagem aqui copiar texto procurar seus arquivos aí eu pego aqui aí traduzo fazer download da tradução 40 40 vou abrir aqui para ver 40 tem como copiar também tem como copiar a imagem copiar texto o texto foi copiado deixa eu ver aqui documento ai é isso que eu queria não novo novo polar ai ó saiu aqui o texto a alma humana criação o movimento principal eterno em criar de Deus dispõe a alma de Adão a paz e Pai e Pai também seu Ana vamos lá ver como que tá a imagem de Deus tal 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 a imagem de Deus a imagem de Deus no homem a alma criada tá Deus absorve os atos onde que tá Deus absorve os atos criados de Adão para estabelecer a plena cooperação entre a vontade humana e divina para conferir o dom de viver nas vontades divinas a semelhança de Deus nos homens a vontade divina a vontade divina aí é o centro aqui a operação eterna vou colocar aqui centro externo externo aí as graças contínuas né de Deus centro agora outra parte não sei segundo segunda camada de Deus terceira camada os contínuas as graças as graças habituais aí aqui segundo as graças habituais tá então esse aqui é do centro diferente ou centro exterior ou inferior não segunda camada referente segunda camada referente terceira camada aí aí dá pra entender agora o que é copiar aí eu vou colocar aqui texto da imagem assim que é doze se a operação de Adão de Adão é uma cooperação da vontade humana com o divino é muito mais do que isso além disso ao fato de Adão ter cooperado perfeitamente com a vontade de Deus desoperável com habitualmente com a plenitude da graça como ator dentro de sua alma Deus é eterno e movimento principal habitualmente envolvido nos movimentos finitos de Adão constituía o hábito e o movimento de Adão então tá se a operação de Adão é uma cooperação da vontade divina vontade humana com o divino é muito mais do que isso tá estranha essa frase se a operação de Adão é uma cooperação da vontade humana com o divino é muito mais do que isso entendi é muito mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto